O que eu tenho aqui são duas lâmpadas, uma pequena e uma bem grande. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. O que essas lâmpadas têm de diferente além do tamanho? Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam, dê o seu joinha, ativem o sininho e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar o canal. Elas têm de diferente o bulbo metálico ou a rosca metálica, que é essa parte aqui. Olha o tamanho dessa para o tamanho dessa. Esse bulbo metálico ou rosca metálica é a mais comum usada na nossa residência. Essa aqui nem tanto. Hoje em dia nós temos a lâmpada de LED, também que tem o bulbo metálico aqui, E27. Isso vem marcado aqui na lâmpada. Deixa eu tentar focar aqui para nós vermos. Vamos tentar posicionar aqui. Olha aqui, E27. Essa aqui é E27. Essa aqui é E27. Essa aqui é E40. Como essa aqui é a mais comum usada em nossa casa, quando nós formos comprar uma lâmpada que tem aqui a rosca E27, nós temos que comprar também o bocal, soquete ou receptáculo. Esse aqui é cerâmico E27. Esse bocal, soquete ou receptáculo serve nessa lâmpada. Deixa eu demonstrar aqui. Ele vai casar perfeito com essa lâmpada. Olha aí. Perfeitamente. Todavia, esse bocal, soquete ou receptáculo nunca vai casar com essa lâmpada. Se vocês observarem, ele é do tamanho, o bulbo metálico da lâmpada é maior ou igual ao tamanho do soquete, tamanho externo do soquete. Então, ele não serve. Isso porque esse bulbo metálico aqui é para soquete, receptáculo ou bocal E40. Eu não tenho ele aqui para demonstrar, mas é fácil de perceber que ele precisa ser bem maior do que esse aqui. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço a todos os participantes do canal que nos ajude a melhorar a qualidade e eficiência do vídeo, fazendo uma doação para o canal. Seja através da tecla TENX, que é o coraçãozinho no YouTube, ou através do meu Pix. Eu sou o Davi Rocha da Silva, simples assim.